Olá amigo, aqui é o Marquinho Muladeiro, hoje tirando a dúvida do pessoal, aí está pedindo como que faz para poder se aproximar de um animal, para ganhar a confiança do animal. Então eu estou aqui com o Porto, a gente está começando a mexer com ele agora. Então o que nós temos que fazer? Eu estou vindo aqui, olha. Fiz carinha de um lado, trabalha o outro lado, carinha do outro lado do animal também e não vou fazer nada com ele agora. Boa! Eu vim aqui agora no piquete só para fazer carinho nele, só para mostrar para ele que eu sou amigo dele, que eu não quero nada de mal com ele. Esse contato corpo a corpo é onde eu vou ganhando a confiança com o animal, tá? Então aqui eu estou com esse animal, agora eu vou pegar outro animal ali, que já é um animal mais prático, vocês vão ver a diferença que é, tá vendo? Eu não vou lembrar de vir no meu animal, olha a diferença ele atrás de mim agora, olha o que ele quer. Eu não vou lembrar do vir atrás do meu animal só a hora que eu vou trabalhar ele, a hora que eu vou pegar ele. Esse que é o diferencial, se você quer conquistar a confiança do seu animal, venha, faça um carinho, entre no seu animal, sai do seu animal, agora nós vamos ali ver o outro animal. Aqui nós estamos com um animal mais rebelde, de modo de falar, a faça, ela não veio até mim, mas eu estou buscando a confiança dela para ela vir até mim, já é um animal domado. Vai, Larinha, só. Vem, vem, vem. Vai, Larinha, só. Vai, Larinha, só. Vai, Larinha, só. Vem, vem, vem. nossa corda se for o caso se for o caso nem faça corda vamos eu não vou soltar não vou tocar vou sair vou convidá-la pra vir junto vem bailarina vem bem bem soltei e deixei nunca vou soltar vou dar um tapa vou tocar ela é vou espantar ou vou simplesmente soltar só conversa um pouquinho e vai embora esse é o melhor sistema de ter a confiança de um animal para você animal para outro olha o que é um animal de confiança só a rosca só 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 olha o que é essa confiança então esse é um trabalho que vai desenvolvendo pouco a pouco olha aqui eu vou dar um agrado ela veio é o que eu queria porque que eu não vou agradar né tá vendo olha agora só a rosca vem vem só a rosca só a rosca só a rosca vem vem rosca esse é um trabalho que é feito dia a dia é no agrado é no carinho é com uma troca nem sempre tem uma troca entendeu então esse fica aí a dica de hoje os amigos que quer ter aí um contato melhor com o animal lembra que eu não vou ver meu animal só na hora que eu vou montar esse é um trabalho diário tá pode estar fazendo todo dia se você tiver contato sempre que você tiver contato com o animal você faz dá um agrado uma cenoura uma maçã uma fruta um pão qualquer coisa e também trabalhe sem dar nenhuma recompensa só no próprio carinho tá essa foi a dica do Marquinhos Muladeiro espero ajudar vocês aí com seus animais